Gente, é incrível, sabe onde é que eu tô? Na China. Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês um bairro super característico aqui de Milão, é uma coisa muito incrível. Vocês vão ficar surpresos, tá? Ou não, porque tá escrito no título e na capa do vídeo. Mas façam os vagos e fingem surpresa. Por mim, beleza? Mas, enfim, é super bacana, vocês vão amar, eu tô super curiosa de conhecer. E, claro, que daqui a pouquinho vocês vão entender tudo melhor. E esse daqui é um dos dez carnatals do mundo. Pois é, gente, só tem dez e um tá aqui em Milão. A comunidade é gigante. Pra vocês terem uma noção, né, tem muito imigrante em Milão, mas de um milhão de habitantes, trinta mil são chineses. É muito da hora. Essa rua é completamente bacana, vocês vão encontrar de tudo. Supermercado, restaurante, enfim, tem realmente de tudo aqui. É bem bacana. E a comunidade chinesa chegou aqui em Milão nos anos 20, então, assim, tem muito tempo. Inclusive, aqui na Itália eles brincam um pouquinho que a comida típica do milanês é sushi e comida chinesa. Então, agora a gente vai entrar em tudo, ver supermercado, comida e, claro, comer bastante coisa, porque a gente não é bobo nem nada. Sem falar que aqui também é bem baratinho, tá? Mas, assim, vamos começar a ver as coisas e eu dando as informações pra vocês devagarinho. Vem. O primeiro impacto é esse daqui, ó, gente. Muita coisa chinesa. Escrita em chinês e escrito em italiano. E é bem interessante porque, realmente, vocês vão encontrar de tudo nessa vibe aí. Até loja, tá vendo? A loja é escrita em chinês. Parece que você não tá na Itália. Enquanto nos Estados Unidos tem chá natal em Nova York, tem também, ó, em São Francisco, esse daqui é o único chá natal da Itália, tá? Tem uma comunidade bem grande em Florença, mas não é comparável a ser, realmente, uma chá em Natal. É muito bacana. A gente começou a dar uma olhadinha, gente, tem tudo, sério. Eu acho, assim, que é muito incrível. Era um dos meus sonhos conhecer, realmente, uma chá natal. Nem mesmo na Praça da Liberdade, em São Paulo, eu nunca fui. E, assim, eu queria muito conhecer e eu achei, assim, super incrível, sabe? Bichinesada em todo canto, a comida típica. E é engraçado porque, quando eu vejo, pelo menos, assim, algumas viagens de algumas pessoas, os chineses, né, são sempre, assim, muito fininhos, assim, todos bonitinhos. E eu comecei a ver algumas pessoas nas vitrines das lojas, parecia anime, gente. Sério, é muito interessante, assim. Eu sei que é estranho, né? A gente fica admirando as pessoas, mas é muito legal. E eu não vejo a hora de mostrar cada coisinha aqui pra vocês e descobrir junto. Tô animada, adoro viajar. Primeiro lugar que a gente vai tentar ir é nesse daqui. Se a gente entendeu bem, ele é um supermercado e dá pra comer também. Tem bastante gente entrando, então a gente vai entrar agora pra dar uma olhadinha. Olha, gente, que tanto de coisa interessante. Sério, uns pãozinhos bem legais aqui. Vamos dar uma olhadinha e talvez a gente pegue alguma coisa pra provar. Olha essas bebidas também, limonada blue. Muito louco. Meu Deus, que legal. Tem algumas balinhas que a gente tá acostumado. Deixa eu ver. Gente, tem milho, chocada. A gente não acha milho tão facilmente, não. E o que que é isso aqui? Gente, que um monte de coisa diferente. Olha a quantidade de miojo que tem aqui. Que da hora, sério. Tô me sentindo num paraíso. Um paraíso das coisas que eu não sei o que que é. Por que que eles têm as confecções tão lindas? Olha que coisa mais gracinha. Eu nem sei o que que é, porque não dá pra ler, né? Mas é muito interessante. Olha que diferente. Ah, isso daqui eu provei uma vez com o Lourenço. É muito gostosinho. Tipo, você não entende se é doce ou se é salgado, sabe? Mas é bem gostoso. Aqui tem várias caixas com várias coisas. E o supermercado é gigante, pelo que eu tô vendo. Eu tô olhando aqui e é realmente muito interessante. Mas é gigantesco. Tem um mercadinho pequenininho perto de casa. De vez em quando eu mostro lá no Instagram. Mas nem se compara com esse, gente. Esse daqui é enorme. Parece um supermercado realzão mesmo, gigantesco. Nossa. Muito louco. Eu acho que, sei lá, eu provaria tudo, mas... Tem que ter tempo, né? Gente, olha o que o Lourenço achou. Ele tava falando que ele achava que era cheddar. Não acho que é, não. Vocês acham que é isso? Estranho, né? E eu peguei esse pãozinho, que eu não sei porque que é. E Guarana na Antártica. Velhinho, mas o Guarana é brasileiro. Eu sei, gente, mas tava custando 1 euro. Normalmente custa tipo 1,80, 2 euros. Eu precisava comer. Desculpa, senhora. E vamos ver se esse pãozinho é bom. Eu fiquei muito curiosa. Tem um pãozinho bem parecido que a gente pega, eu e o Lourenço, perto de casa. Não sei se é igual, mas espero que seja. Olha, ele tá um... Ele peidou. Ele peidou, amor. Ascuradizado, olha isso. Louie, ascuradizado. Chocado, ó. Nem consigo mais abrir meu pãozinho. Olha isso, gente. Bonitinho, né? Espero que seja bom. Tem alguma coisa dentro. É gostoso. O pão é doce e é salgado ao mesmo tempo. Achei bom. Valeu a pena. A gente pagou 2,80 euros, eu acho. Nos dois. Vamos ver outras coisas. Agora a gente vai provar uma comidinha nesse restaurante aqui, ó. A gente vai pegar esse daqui, ó. O Mo. 5 euros. Ele é um pãozinho antigo. Tá? Feito no forno, 12 horas com carne de porco. Então a gente vai pedir aqui. Acho que eles fazem no momento pra gente. Essas aqui são as coisinhas que eles fazem. Tá vendo, gente? Tem até as fotinhas aqui. As fotinhas, né? A demonstração. Esse daqui é o que a gente pediu, ó. O Mo. E ela tem ali uma panela com carne. Aí ela coloca tudo ali no... No negocinho, né? E eles falaram que a carne é... Costas. Spaller. Bacon. E um monte de coisinha. É assim que ela prepara, ó. Ali tem o pãozinho dentro do forno. Ela vai girando e quando estiver pronto, ela mistura com aquele ali, ó. Bom, gente. Pãozinho na mão, tá? Começou a chover. Começou a ventar, mas não interessa. Importante tá alimentado. E agora vamos provar. Vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Olha aqui. O pãozinho é bem maravilhoso. A carne também. E vamos ver se é bom. É bom. Mas sabe aquelas carnes secas que a gente compra no chinês? Tem esse gosto. Então, assim, é bom, mas não é o que eu achei, não. Achei que seria bem, bem, bem melhor que isso. Mas ok, né? 5 euros a gente pagou. Tá gostosinho. Nada demais. Tá chovendo pra caramba, então eu vou aproveitar pra conversar um pouquinho com vocês, tá? Uma das melhores coisas desse bairro aqui é que ele é super econômico. E a diferença da Chá Natal da Itália, né? De Milão, pra Chá Natal de outros lugares, é que normalmente Chá Natal tá sempre na periferia. E essa daqui não, gente. Esse Chá Natal tá assim, ó. De confine mesmo com o centro da cidade. Então, poderia ser um bairro caro, mas realmente não é. É bacana porque a comida é mais barata. Você consegue encontrar opções pra você comer sem gastar o olho da cara. E vocês sabem que Milão é cara. Milão é conhecida por ser cara, né? Então, assim, é super bacana, é barata. Dá pra vocês comerem um monte de coisa. Visitarem também uma cultura nova que tá dentro de uma cidade. Quando eu falava pra vocês, né, antes ali, que eu fico admirada em ver a cultura deles, é porque normalmente nós, imigrantes, é a gente que se insere no país dos outros, né? Nós, brasileiros, nos inserimos pros italianos. Eles, né, os chineses, eles se incluem pros italianos. Mas aqui não. Aqui eles se sentem realmente em casa e dá pra você ver isso. Não tem nenhum chinesse esforçando em falar italiano. Todo mundo fala chinês. Todo mundo conversa com o chinês. Todo mundo compra comida chinesa. E é um pedacinho da China aqui na Itália. Olha que legal essa bicicleta, gente. É bem típica, né? Parece que eles levam umas coisinhas aqui. O Lourenço que viu, ela é bem bonita. Olha que legal. Agora a gente vai nessa raviolaria aqui, gente. Se chama raviolaria Sarp, tá? É bem famosa. E ali tem um menu, ó. Vou mostrar pra vocês o que é que tem. A gente tem crepe com carne, tem ravioli também com carne, de porco, de boi, tem vegetariano. E também tem a opção de levar cru pra casa e você mesmo cozinha. E eles fazem tudo aqui, ó. É bem legal. No vidro, então, você vê exatamente como eles preparam as coisas. Olha, gente, que maravilha. Elas separaram pra gente dois pratinhos diferentes, tá vendo? E eles também têm cores diferentes. Um é de boi e o outro é de porco. E elas perguntaram também se a gente queria colocar a salsa de soja. A gente falou que sim. E eu tô louca pra provar. Tem um cheirinho maravilhoso. Eles fazem tudo ali no momento. Vou ver se eu consigo, ó, provar desse jeito. A menina fez a garçonete por muitos anos. Com certeza que tá muito quente e é bem calorzinho, tá vendo? E o bacana é que tem toda a família ali, sabe? Tem menina mais nova, tem mais anciana, então é bem bacana. Vamos ver se é bom. Com certeza que é bom. Não tem nada a ver com aqueles que a gente compra em restaurante japonês, sabe? É completamente diferente. Nossa, deixa eu provar o outro aqui. Vou fazer assim. E vou molhar aqui no molhinho do de cima. Tanto é o mesmo molhinho, né? Olha isso. Vou chegar aqui pertinho pra vocês. Ele é bem grandão. Vamos ver? Olha, amor. É muito gostoso. Eu gostei mais do primeiro. Eu acho que o primeiro é de boi. Esse daqui tem um gostinho mais de linguiça, sabe? Mas é sensacional. E a gente pagou 4 euros em cada. Então 8 euros. E você também pode pegar, tipo, pra fazer em casa, sabe? Pra fazer só no vapor em casa. Maravilhoso. Eu acho que se fosse em Roma, eu comeria sempre. Amei. Vou comer tudo. Sem Lourenço. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, gente? As lojas também são todas chinesas. É bem interessante. Tem bastante coisa bonitinha. E é legal que você vai passando, vai vendo os menus. Tá vendo? Parece realmente que você não tá na Itália. Essa daqui é a impressão mesmo. É bem interessante. Tá vendo? Por exemplo, os nomes das lojas. Hoje tem muita coisa fechada, tá? Não sei porquê. Mas assim, é bem interessante. As sólidas lojas de chineses tem tudo, né? Essa aqui é de bijuteriazinha. Os pratinhos, tá vendo? Que eles colocam aqui, ó. Os lugarzinhos são bem diferentes mesmo. As escritas sempre em italiano e em chinês. Olha que característico esse lugar, gente. Olha essas porcelanas. Que lugar incrível. Sério. Olha esse livro aqui. Realmente tudo muito tradicional. Nossa, maravilhoso. E aí, gente? Vocês acham que vale a pena? Ou se não vale a pena vir aqui? Eu acho que vale a pena sim, tá? Já Natal faz parte de Milão. Realmente é parte, assim, integrante dessa cidade aqui. Desde 1920. Então, assim, faz muito, muito, muito sentido vir aqui. Eu achei muito bacana. É bem diferente. Gostei também de provar as coisas. Agora a gente vai em um outro mercadinho aqui provar o tal do bubble tea. Eu nunca provei isso na minha vida. Eu vejo todo mundo com esse copo na mão, com esse monte de bolinha. Agora a gente vai lá dentro ver se a gente provar. Espero que a gente goste. Provavelmente não, mas espero que sim. E não sei porquê, tem uma chave na árvore. Dá uma olhada. Tem uma chave nessa árvore, gente. Não sei se é de alguém. Mas sei que agora a gente vai nesse mercadinho aqui, ó. Olha, gente, um monte de coisa interessante que tem aqui. Aí a gente vai pegar um desse daqui, ó. A gente já pegou, na verdade. Aqui também tem outras carninhas diferentes. Tem um bar também. É bem interessante esse lugar. Aqui a gente tem algumas batatinhas diferentes também, tá vendo, ó. Tem bastante coisa diferente. Tem essa aqui de milho. É normal, né, gente? Salgadinho de milho. Mas é tão bonitinho que eles colocam o milhozinho desenhado. Eu acho fofo. Tem outras balinhas diferentes aqui também. Tem algumas coisinhas, assim, particulares, né. Eu acho bem interessante. Tipo essa daqui também, parece ser bem gostosinha. E olha esse monte de coisa da Hello Kitty. Gente, que coisa mais fofa do mundo, do universo. Não é lindo? Olha, eu acho. Gente, esse lugarzinho aqui é super bonitinho. A gente pegou esse pãozinho aqui, como eu falei pra vocês. O nosso bubble tea vai estar pronto. Daqui a pouquinho esse negocinho aqui vai apitar. A gente vai lá buscar. Enquanto isso, vamos provar. Tudo que eles fazem é muito, assim, cheio de carne, né. Coisa de vapor, assim. Eu acho bonitinho. É fofo. Vamos ver o que tem dentro. Vou partir um pouquinho assim, tá. É amarelo, amor. Bonito. Gostei. Vou morder a parte de carne. Essa parte que não tem nada aqui eu dou pro Lourenço. Esse é o melhor de todos. Agora, só falta o nosso bubble tea de chocolate. Eu tenho certeza que eu não vou gostar, gente. Tenho certeza. Absoluta. Comenta aqui embaixo se você já provou essas coisinhas aqui. Ou se você teria coragem de provar. Coragem, né. É pão e carne. Ah, outra coisa. Ele custou 1,50€. Ele é o mais gostoso que eu comi até agora e o mais barato também. E tinha outras lojas que vendiam ele por 3€. Então vem aqui pra pagar 1,50€. Vai. Ah, já ouviu, Fru. Sabia. Ia fazer bolo. E dá merda. Vamos ver se esse negócio presta. A gente pegou de chocolate. Chegou quente. Lourenço tinha me perguntado se eu queria quente ou frio. Eu pensei que tava falando do pãozinho. Aí eu falei que queria quente, mas era o pãozinho, não o negócio. Eu tenho um negócio que eu gosto de ver leite frio, tudo frio. Eu não gosto de nada quente. Então esse negócio já veio quente e eu não tô muito preparada, não. Vamos ver se isso aqui presta, né. Essas bolinhas aqui, acho que vai me dar uma agonia. Ai, gente, não aguentei não. A bolinha, aquele negocinho gosmentinho assim, ó. Tem um gosto de chá. Parece que caiu o chá na água com o Todd. Ai, não é pra mim, não. Não. Pra mim é um absolutamente não. A reação do Lourenço foi essa daqui, ó. Tá? Não gostou. Isso aqui não é pra gente. Tudo muito gostoso. Mas o Babuti, não. Comenta aqui se você gosta, se você não gosta. Pra mim, gente, é simplesmente assim. Não rola. De jeito nenhum. Não. Não. E o solzão resolveu aparecer por aqui. A gente tava indo pra casa, mas já que o sol deu as caras, agora a gente vai dar uma voltinha por aqui, dar uma passeada, ver mais coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!